Fala meus amigos, beleza? Eu sou o Carlos Tunado e seja muito bem-vindo. Estou trazendo um game de luta 2D para Smartphone, Blazers Blue Revolut Burning. É um jogo com gráficos excelentes, gráficos 2D e que traz uma jogabilidade inovadora. Vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é, ver se o jogo compensa. Espero que vocês gostem, peço só que compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. Vamos começar a jogar, né? Gameplay para vocês com muito carinho. Vamos lá, vamos lá. Ó ja, aqui eu vouegir, né? E aí? Eu vou pegar quando eu acho que vocês estão loc awardados para fazer com base de verdade. Tchau, tchau. そしてこの瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 これがかつて特殊な状況にあった世界のあらましよ。 この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 そして、この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 この瞬間、あなたは青の継承者を見ることができる。 この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 この瞬間、あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 gostou do gameplay pessoal então compartilhe com os amigos deixa aquele like e você que não é assinante assina o canal para não perder nada um abraço e fui e aí